Teve uma pergunta legal aqui que eu vi, foi o Michel Assis, que eu mando um beijo aqui no chat, ele perguntou o que eu acho sobre vitrificação, ele perguntou, o que eu acho não, perguntou para todos vocês, né, Michel Assis, boa noite a todos, qual a opinião de vocês sobre vitrificação de moto, achei bem legal a resposta também do Maurício Marinho, que eu mando meu beijo, Maurício, um beijo, viu, lindão, Maurício Marinho, que é um querido, ele participa sempre aqui, gente, o que eu acho legal desses inscritos que eu vejo aqui, eu sei de vocês, eu conheço, cada um de vocês que comentam nos meus vídeos, eu sei os comentários, a opinião de vocês, eu não concordo com a opinião de todo mundo não, como eu sei que vocês também não concordam com as minhas opiniões, eu sei que vocês discordam, e isso é saudável, mas eu adoro a participação de vocês, por exemplo, o Maurício, tem muitos inscritos aqui que dão opinião, me respeitando, mas discordando, e eu acho o máximo, tem alguns que vêm para cá sempre, não concordam comigo, mas estão aqui sempre no debate saudável, eu acho massa, e muito obrigado a todos vocês, tá, eu realmente, eu sei de cada um que está ali comentando, porque eu sou o tipo do criador de conteúdo que acompanha cada vídeo meu, eu estou ali acompanhando os comentários, eu não consigo responder, tá, a todos, mas eu estou vendo cada um ali, inclusive os que escrevem coisas bizarras, vão todos para o bloco, entendeu, eu acompanho todo dia, todo dia, é meu trabalho, gente, então eu estou aqui acompanhando e filtrando o lixo da internet, então o lixo da internet não está mais aqui, tá, assiste, mas não pode comentar, e se você quer deixar sua opinião, mesmo que discordante da minha, dê, discorde, mas discorde respeitando a minha, não me desqualificando, aí você não vai para lugar nenhum, você não vai ter sua palavra aqui, sua voz, não vai ser lida, entendeu, até mesmo aqui na live mesmo, você tem todo o direito de discordar de mim, mas me respeitando, a partir do momento que você me respeita, está tudo certo, inclusive pode me mandar um áudio aqui, pode discordar de tudo, inclusive da minha opinião em relação a indicar motos de baixa cilindrada para quem está começando, e não recomendar motos de baixa cilindrada para BR, mas eu quero com base, me dê argumento, eu quero argumento, não adianta você chegar aqui, ah, porque o pobre só pode comprar isso, isso não é argumento, pô, isso não é argumento, aí eu quebro o seu argumento como vários outros argumentos, mas o debate está valendo, tá bom, agora me desqualificar, primeiro que eu ignoro, segundo que eu bloqueio, entendeu, porque não vale a pena, dar corda para a gente que não sabe, não sabe nem falar português direito, se quer debater, mas enfim, sejam bem-vindos para isso, e deixa eu só voltar para o Michel Assis, que teve uma resposta legal do Maurício, Maurício Marinho, um beijo, Michel, eu sou totalmente a favor de vitrificação, da parte estética de moto, eu acho massa, eu sou um cara que eu não faço esses cuidados, eu sou um cara muito cru para essas coisas, eu confesso que eu sou toscão, sabe, eu não lavo minhas motos com constância, pouco lavo, sei lá, por ano, eu lavo umas quatro vezes nas minhas motos, porque eu tenho essa filosofia desde sempre, que moto não é para ficar lavando toda hora, tá, e mesmo, agora assim, se eu vou para uma orla, eu moro na cidade litorânea, né, Salvador, Bahia, então se eu vou na orla, eu jogo água, eu jogo, eu faço sempre uma lavagem para tirar o sal, aí eu faço, tá, gente, mas como eu moro longe da praia, eu não frequento a parte da praia, eu não tenho esse problema de salitre, minhas motos não enferrujam, então eu sei cuidar, mas eu também tomo todas as providências e as precauções para que as minhas motos não fiquem com salitre, com ferrugem, com sal, né, impregnado, mas eu pouco lavo motos, tá, pouco lavo minhas motos, mas eu sou totalmente a favor da parte estética, então a vitrificação, para quem não lava muita moto, a vitrificação é excelente, porque o próprio processo de vitrificação, ela evita que, por exemplo, fezes de aves, né, cocô de pombo, chuva ácida, essas coisas degradem a pintura da moto, né, e criam a película, inclusive, eu vou falar aqui, sem muito conhecimento de causa, mas é hidrorrepelente, então assim, a água, ela bate ali na vitrificação e ela escorre, você só joga uma água ali, a sujeira, ela não fica impregnada na moto, então eu sou totalmente a favor, PPF, para quem aplica PPF na moto também eu sou a favor, quem aplica, quem faz a vitrificação, inclusive é um procedimento que eu quero fazer aqui em Salvador, mas ainda não achei um parceiro que eu possa fazer nas minhas motos, mas eu quero fazer, tá, eu quero fazer, não dá para fazer na minha scooter, porque a scooter, eu acho que, eu não sei se dá para fazer, porque a scooter é carenagem, né, meio poroso, não sei, eu tenho que ver com o pessoal que trabalha com estética, se dá para fazer na 350i das ONGs, mas nas outras, sim, tá, eu quero fazer, uma coisa que eu quero fazer é muito, e se alguém tiver aí, se for alguém de Salvador, região metropolitana, se tiver uma estética automotiva, que aplique PPF, que aplique vitrificação, fala comigo aqui para eu poder fazer uma parceria com vocês, e eu mostrar o trabalho, eu quero fazer em todas as minhas motos, mas eu não tenho parceiros ainda para poder mostrar para vocês um bom trabalho. E aí, Michel, é importante achar um bom profissional, profissional que tenha todos os materiais, que tenha todos os equipamentos para fazer isso, que tenha um ambiente adequado, não pode ser o Tião Meleca, a oficina do Tião Meleca que diz que faz vitrificação e oficina de motos, fuja do Tião Meleca, você tem que ir para uma oficina que o cara seja especializado nisso, que tenha todo o equipamento que tem, para você fazer estética de moto, hoje existe uma estrutura própria para isso, ferramental para isso e cursos de especialização, então esses caras vão se especializando, conhecendo os produtos. Então é uma coisa que eu quero muito trazer aqui para o canal, mas eu ainda não tenho parceiros para poder fazer em todas as minhas motos, que eu quero mostrar para vocês, tipo, como é fácil com uma moto com vitrificação, você joga uma água, pega um pano e está limpo, está limpo, você não precisa ficar lavando toda hora, e eu não sou adepto a lavar moto toda hora, porque moto está lá exposta, está tudo exposto, motor, parte elétrica, então isso não é bom, está certo? É diferente de um carro que tem um capô ali que está protegendo toda a parte eletroeletrônica, moto não, está tudo lá exposto, galera, então muito cuidado para você que tem aí mania de ficar lavando, moto toda semana, relaxa, tá, amiguinho? Moto não se lava toda hora, tem que se lavar, obviamente, mas não é a mesma frequência que o povo lava carro, tem gente que é maluca, fica lavando a moto toda hora, saiu com a moto, lava. E um beijo a vocês todos que trabalham com estética automotiva, que trabalham com vitrificação, PPF, olha gente, é uma técnica cada vez que evolui, o PPF, para quem não sabe, é como se fosse um filme, é uma película com material, eu vou falar de uma forma muito grosseira, tá gente? Não é isso que eu vou falar, ok? Até para não ofender os profissionais da área. PPF, ele começou sendo aplicado em carros de valor, altíssimo valor agregado. O PPF veio para o Brasil sendo aplicado em Porsche, Ferrari, supercarros, porque o PPF é uma película, é como se fosse um filme transparente, como se fosse um plástico. Gente, não é isso, tá? São outros materiais, mas é como se fosse um papel contact, sabe? Não é isso, por favor, para vocês não pensarem que o cara vai lá, prende um papel contact e coloca no carro, não é isso, gente, tá? Mas é uma película, um filme transparente, extremamente resistente e transparente, e ele gera uma película na pintura, e na hora de retirar, não danifica a pintura também. Então, o que a galera fazia isso lá no início, e faz até hoje, quem compra carros, supercarros, carros de valor agregado, altíssimo, estou falando de carro de meio milhão, um milhão de reais, tá gente? A galera tira da concessionária e leva para aplicar o PPF, porque o PPF protege a pintura do carro. Então, aqueles pedriscos da rua, de botar na rodovia, pô, você vai ter um carro desse, você vai botar na rodovia, né? Então, esses pedriscos, esses pequenos, esses detritos que danificam a pintura, com o PPF aplicado, isso tem uma proteção. Então, é caro, é um produto caro, mas é um produto que é essencial para quem tem uma moto, um carro, e aí, independe se você tem uma moto que é caríssima, ou uma moto que você gosta. Então, é um produto que vai proteger o seu veículo. E agora, o PPF está sendo aplicado nas motos, em várias partes das motos. Isso gera uma proteção absurda na pintura, nas partes da moto, e você não vê o PPF. Só quem realmente conhece o PPF, que identifica, pô, tem PPF aí, mas não dá para ver, gente. Não dá para ver. E é uma proteção, é uma película de proteção. Então, eu queria muito aplicar PPF nas minhas motos para poder mostrar isso. E o PPF, além disso, ele, você lava, e ele é como se fosse hidrorrepelente mesmo. Ele tem uma função, na minha opinião, muito maior de proteção do que uma vitrificação. A vitrificação, ela tem um período, um tempo de vida útil menor do que o PPF, tá? O PPF, ele também tem que ser trocado, mas aí o PPF, a duração de um PPF é de muitos anos, tá? Eu sou totalmente a favor, tá certo? Vitor Santos está perguntando se a vitrificação protege. Todos esses processos, eles têm proteção, índice de proteção contra raios ultravioleta, tá? Todos esses produtos, eles têm um índice de proteção, tanto de proteção UV, quanto proteção de detritos. Então, ó, recomendo bastante. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Espero encontrar em breve um parceiro pra poder mostrar esse produto pra vocês aqui no canal. Tanto pra carro, quanto pra moto. Mr. Mister está perguntando se a proteção é aplicável à pintura fosca. Poxa, eu não sei. Por isso que eu queria um parceiro aqui, pra poder explicar isso melhor pra vocês. Quais são as aplicações? Quais são os valores? O que é mais em conta pra uma moto de baixa cilindrada, uma moto de menor valor agregado? Então, eu quero trazer todas essas informações aqui. Por enquanto, eu ainda não tenho esse parceiro. Eu vou achar. As notícias tem e vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe se dá pra comprar O mundo gira tão depressa Respira fundo e lembre-se Da regra de três passos Pra não se rasgar Respira Preciso da moto Como manter Preciso de ela agora O manual do TG pode te salvar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Não consigo manter Eu preciso de moto agora O boleto vai chegar Esqueça o que passa Nada no celular Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre dessas regras Do manual do TG chegou Pra não se lascar Respira Preciso da moto Não vou manter Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu preciso manter Eu preciso da moto agora Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão A CIDADE NO BRASIL